Em 2020, eu vou ser breve porque eu não quero tomar no tempo, mas em 2020 eu me engravidei da minha segunda filha, Helena. E veio em meio à pandemia, eu descobri a gravidez na primeira semana de março, quando foi no dia 20 de março e salvou-se a pandemia, a Covid-19. E nisso eu, grávida, a empresa onde eu trabalho me mandou para casa para trabalhar em home office. E eu fui para casa trabalhando ali em home office e literalmente em casa. Até nem na igreja eu ia cortar os dedos da vida, era tudo muito novo, era tudo muito incerto da epidemia. E eu falei, eu não vou correr o risco, né? A empresa me mandou para casa, eu fiquei com o meu aço, eu já estava em casa. Irmãs, ele começou o período de gravidez, era a minha segunda filha, e tudo transcorrendo da melhor maneira possível. E durante o período da gravidez, o nosso Deus que sabe de todas as coisas, ele cuida da minha vida e da tua vida de forma singular. Aleluia! Deus, irmãs, sempre levantava um vaso aqui, outro vaso ali, ele mandava mensagem. Irmãs, está tudo bem? Ele disse, o Senhor me incomodou essa madrugada para orar com você. O Senhor me incomodou para orar com a tua vida, está tudo bem? Deus abençoe a gravidez, eu falava, tudo bem. Um dia uma irmã me mandou um vídeo de um testemunho, onde uma irmã passava uma tribulação na gravidez. E eu falei, Deus, não vou entender o que essa irmã mandou esse vídeo. E ela falou, na minha irmã, ele só olha e coloca diante do Senhor. A matriz da gravidez passou. Quando foi no finalzinho da gravidez, eu tive uma alteração de pressão. Mas entramos com o medicamento e tudo transcorreu tranquilo. Quando foi na última semana, o barco marcou para o dia 13, na sexta-feira. Na segunda-feira, eu tive a última consulta. E nisso, a médica falou, está tudo bem, eu apresentei o último ultrassom e ele falou, está tudo bem. E o meu marido olhou para a médica e falou, doutora, eu posso pedir uma outra ultrassom? Porque eu não estou me sentindo confiante, eu quero uma outra ultrassom. Irmãs, eu olhei para o meu marido e falei, não estou entendendo. Essa menina vai nascer sexta-feira, hoje é segunda-feira, ele quer fazer o ultrassom da menina. Mas ele é o pai, está tudo bem. E nisso, a médica falou, tudo bem, pode marcar o ultrassom para a quarta-feira. E quando foi na quarta-feira, nós fomos fazer o ultrassom. Quando eu deitei ele na mesa, o médico começou a fazer o ultrassom e ele falou assim, seu barco está marcado para que dia? Eu falei, para a sexta-feira, isso é na quarta-feira. Ele falou, quem é a sua médica? Eu falei, o nome da médica. Ele falou assim, a sua filha tem que nascer hoje. Sexta-feira não garanto, sua filha. Ela está centralizando e você está perdendo o líquido, ela está ficando sem oxigênio. Ela tem que nascer hoje. Irmã não tinha bolsa pronta, não tinha nada. Pegou o telefone, ligou para a minha médica e começou a falar com ela. Olha, a menina precisa nascer hoje. Então, eu comecei a chorar, a maca, a assistente falou, calma, calma, vai ficar tudo bem. O médico é apavorado a si mesmo, mas eu sabia que não estava tudo bem. E nisso, a médica falou, então, fala para ela, não ir para casa, pegar o que ela tem que pegar e descer para o hospital e esperar lá. E assim que eu concluí aqui no consultório, eu desço para o hospital e faço o parto. Isso era 11 horas da manhã. Eu passei no consultório e a médica falou, ele, ame, 7 horas da noite, eu vou fazer o seu parto no hospital. Irmãs, de uma hora da tarde que eu cheguei no hospital, até 7 horas da noite, só o Senhor sabe como ficou o meu coração. E eu sentava, sentia criança e falava, Deus tem misericórdia, guarda a vida da minha filha. Eu não sabia o que significava a criança centralizada, por isso as crianças morrem aqui dentro. E foi um momento de muito agonia, muitas irmãs aqui me ajudando em oração, a família orando. E entramos no propósito, orando e pedimos o Senhor misericórdia para sustentar a criança. Quando foi 7 horas da noite, a médica chegou e falou, vamos lá para o bloco cirúrgico. E nós fomos para o bloco cirúrgico e a mão do Todo-Poderoso nos sustentou. E a Eletra naceu para a glória do nome do Senhor. A parceira estava tudo normal, foi tudo para a glória do nome do Senhor. Foi um parto muito tranquilo. Ela ainda nasceu saudável, sustentada pelo nosso Deus. E fomos para a casa, para a glória do Senhor. Irmãos, mas nós temos que entender que o inimigo das nossas almas, ele não brinca de ser inimigo. E ele não está satisfeito comigo e com você na presença do Todo-Poderoso. Então fomos para casa e quando cheguei ali em casa, tudo transcorrendo da melhor maneira possível. Três dias depois que eu estava em casa, eu fui acometida de madrugada por uma forte dor de cabeça. Eu sentia dor de cabeça, eu acordei gritando. E tomei o remédio mais forte para a dor de cabeça, a dor de cabeça não passava. Quando foi de manhã, eu cheguei e falei com meu marido que eu estava com muito dor de cabeça. Ele falou, vamos até a farmácia. Eu fui na farmácia, meti a minha pressão. A pressão estava 15 por 9. E eu liguei para a médica e ela falou, olha, quando você acabou de ter um bebê, vá para o hospital. Que lá no hospital eles vão fazer todos os exames necessários. E quando cheguei ali no hospital, que o médico mediu a pressão, a pressão já estava em 17. Ele falou, eu não vou poder te liberar. Você vai ter que ficar para nós fazermos todos os exames e descartar uma pré-implância. Eu falei, tudo bem. Quando eu entrei, irmãs, e ele me deu um remédio pra pôr debaixo da língua e já me deu um remédio na veia. Quando ele passou e 20 minutos depois que eu tomei o remédio na veia, ele pediu para a enfermeira a ferir a minha pressão de 20 em 20 minutos. Para ver como que estava procedendo. 20 minutos depois, me tirou a minha pressão e a minha pressão já estava em 19. E assim, com a medicação debaixo da língua e na veia. A enfermeira me injetou mais uma dose da medicação. E quando ela injetou uma outra dose da medicação, 20 minutos depois, ela mediu a pressão e estava em 20 por 14. Então a enfermeira falou, tem um pulo na cadeira e falou, eu vou chamar o médico. E quando o médico veio e já veio com o resultado na mão, eu falei, olha, não tem jeito. O seu resultado, o seu diagnóstico é uma pré-eclâmpsia. Eu vou ter que te internar. E quando ele falou que ia me internar, eu fui no outro mundo e voltei. Eu falei, Deus tem misericórdia. Eu tenho uma criança de 3 dias em casa. Eu tenho uma outra criança de 3 anos. Como que eu vou ficar internada, doutor? Minha vida precisa amamentar. E o médico falou, filho, você precisa ficar bem pra cuidar dela. E as minhas irmãs, a minha filha estava lá fora com uma amiga. Eu também com meu irmão Fernando, leva a Neuza em casa com a Helena, que eu vou ter que ficar aqui. E quando então ele foi, meu marido chegou, eu já estava totalmente inchada. Irmãos, a minha panturrilha e o meu joelho era uma coisa só. As minhas mãos não conseguiam mais abrir, de tanto que eu enchei em pouco tempo. E quando o médico veio, depois de 3 sessões do remédio, e pediu a minha pressão, a minha pressão estava em 21 por 14. O médico falou, não tem jeito, eu vou ter que entrar com a medicação forte. Ela vai ter que ficar aqui na emergência pra ser assistida. Porque essa medicação costuma baixar a pressão. A pessoa tem que utilizar adrenalina na veia pra pessoa não apagar. Ele falou isso perto de mim. Irmãs, eu só sabia chorar. E eu chorava e falava, Deus tem misericórdia, eu não vou voltar. A minha filha de 3 dias vai ficar sem mãe. A minha filha de 3 anos, e eu só sabia chorar. E nisso o meu irmão veio trazer as coisas pro meu marido, de fome, de frio. E eu falei, Fernando, faz um favor pra mim. Pede a Ellen, a minha cunhada, ela estava com o filho amamentando. Eu falei, pede a Ellen pra amamentar. A Helena, pra mim, pelo menos até 6 meses, porque eu não volto pra cuidar da Helena. O Fernando chorou, eu tô olhando, em nome de Jesus, você vai voltar. Eu falei, Fernando, eu não volto, eu tô sentindo que eu tô morrendo. Eu tô tomando remédio na veia, a pressão só vai subir, eu vou morrer. Mas o pé já veio pra amamentar, ela vai até 6 meses pra mim. E nisso ele falou, em nome de Jesus, você vai voltar. E ele saiu da sala. E ele saiu da sala ali. A enfermeira chamou meu marido pra ir fazer a internação. E quando meu marido foi assinar os papéis da internação, eu chorava, chorava. E todo mundo passava, as enfermeiras falaram, mãe, acalma. E como eu acalmaria, irmãos? Como eu ia acalmar, irmãos? Com uma filha de 3 dias, outra de 3 anos em casa. E a depressão só subindo. E eu não conseguia me acalmar. Naquele momento de desespero. E nisso eu comecei, meu marido saiu, eu fiquei sozinha. E nisso eu olhei no céu e falei, Deus, se o Senhor não me acalmar, se o Teu Espírito Santo não descer sobre a minha vida e me gerar paz, eu não vou conseguir de mim mesmo. Então vai, em nome de Jesus, me acalma. Espírito Santo, a vida da minha alma me dá calma, me dá tranquilidade. Irmãos, quando eu fiz essa oração, foi como se me desse um calmante, como se me desse algo na venda por mim. E nisso eu adormeci. A minha pressão sendo monitorada de 10 em 10 minutos. Início eu adormeci. E quando eu adormeci, a minha pressão de que estava monitorada por remédio em 20. Ela foi descendo, descendo. E parou em 17. Quando eu acordei, olhei pro visor, estava em 17. E nisso eu tinha parado de chorar e ainda me monitorada. O médico tinha deixado prescrito essa medicação e nisso trocou o plantão. Isso era por volta de 5 e pouco, quando o médico falou que ia me dar essa medicação forte. E nisso trocou o plantão. O médico, às 7 horas, chegou e ele não ministrou a medicação que estava prescrita. E ele conversava o tempo todo com o enfermeiro e me olhava de longe. E não ministrou a medicação. E nisso o meu marido ficou nervoso, que passou o tempo e eles não me davam remédio nenhum. E passou a noite. Quando chegou no outro dia, o meu marido procurando assistente social do hospital para reclamar. Então o médico que entrou no plantão de manhã, ele falou assim, deixa eu explicar pra você o que aconteceu. O médico que entrou no plantão da noite, ele ficou confuso. Porque segundo ele, a medicação estava muito confusa. Era uma medicação muito forte pro palo dela. E o médico não, não quis me avisar, porque não tinha necessidade daquela medicação fortíssima. Então vamos controlar. E a pressão dela, se não cair pra 15, eu vou mandar ela pro quarto. E nisso a irmã dela, a pessoa foi controlando e veio pra 15. Quando a pressão foi pra 15, ele mandou pro quarto. Mas ainda estava alto, então ela precisa de voltar pra 13. 13, eu me deram ela. E nisso, orando ao Senhor, a igreja orando, os amigos e irmãos orando. E nisso a pressão não organizou. Eu fiquei quatro dias internada. A pressão veio pra 13. E quando a pressão veio pra 13, ele entrou com o quarto e falou, agora sim, agora eu te libero. Irmãs, e quando a cardiologista estava pra prescrever a receita dos medicamentos pra eu levar pra casa, eu estava sentada na cama. E quando estava um dia muito lindo, o sol, o céu estava muito azul, a janela do quarto estava com a película aberta. E quando eu olhei pro céu, eu ouvi, mas foi de forma atível. O Senhor falou comigo de forma atível. Não era pra você estar saindo assim. Era pra você estar saindo do cachalho. Mas eu te devolvi a vida. E você te devolvi a vida. Não era pra eu estar aqui nessa noite. Não era pra eu estar aqui entre as irmãs e os irmãos. Mas o Senhor me devolveu a vida. O Senhor me disse, eu te devolvi a vida. Pra você cuidar das suas filhas e cuidar da minha obra. E poder te ser aqui nessa noite na glória. E eu te devolvi, Senhor. Aleluia! Aleluia! E dias depois, quando eu cheguei em casa, a minha pressão não analisou. Passou esses dias, eu fui pra igreja com a Helena, Alice e o meu marido. E quando eu cheguei lá, assisti o povo saindo da igreja. Uma irmã me falou, eu falava, Aliane, você soube do que aconteceu lá na sua casa? Eu falei, sim, mãe, eu soube. E as irmãs estiveram lá e oraram por mim. O Senhor me deu vitória. Ela falou, olha, Aliane, era por volta de cinco horas da tarde no dia tal. Você estava, você não entrou naquele hospital. Você estava no pinto do seu lar. E quando eu cheguei no seu quarto e comecei a orar, o Senhor me deu a visão de você deitar em cima da tua maca. E o Espírito da Morte tentando te tragar. E o Senhor me mandou orar e repreender o Espírito da Morte. E o Senhor me disse que estava te dando vitória naquele hospital. E sabe o que me alegra a minha alma? Foi no momento em que o médico trocou o plantão e não entendeu o que aconteceu. E não entendeu porque a dedicação estava confusa, que o meu quadro não era pra tanto. Mas é porque o nosso Deus já tinha entrado na minha história e tinha mudado o quadro da minha vida. Nós estamos cheios de Deus, dono da vida. E tem o futuro da minha vida e da tua vida nas mãos. E tem o futuro da minha história e da tua história nas mãos. Agora que a minha vida entenda que Ele é o Deus de milagre. Ele é o mesmo Deus do passado. E nós estamos diante de Deus que é tudo pode. E o Senhor me devolveu a vida. Amém? Amém. 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 E eu falei, Senhor, por onde eu passar? Eu vou mudar o milagre que o Senhor fez na minha vida. Porque uma coisa embora nós vivemos de milagre de outro. Uma coisa nós vivemos de experiência de outro. Agora quando nós encontramos com o Senhor. E falamos Deus, se não for o Senhor. Na minha história eu vou perecer. O Deus Todo-Poderoso se põe de pé E estende a mão E te dá vitória para que Ele é meu Aleluia! Aleluia! O louvado seja o nome do Deus Todo-Poderoso Agora o nome do Senhor desta noite Porque Ele está aqui Agora o nome do Senhor desta noite Porque Ele se faz presente Ele tem que cultivar a tua história Ele tem que cultivar a tua vida E nesta manhã quando estava na minha casa E orava o Senhor O Senhor me disse Diga às minhas filhas Que eu sou Deus No ano do processo Agora o Senhor me vê Tem pessoas aqui nesta noite Que estão passando por processos Mas é porque Deus quer te usar nessa terra Entenda que todo o processo de Deus Tem um propósito E Ele vai cumprir a tua história E vai te usar nessa terra 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 E vai te usar nessa terra